Nós vamos aqui para o local entre os municípios de Vitorino e Renascença, na PR-280, onde registramos aí o derramamento de carga, com o tobamento do bitrem na parte de trás. O caminhão Volvo estava carregado com madeira, uma carga de madeira, e houve o derramamento da carga lá no ponto da curva, e acabou ocorrendo tombamento aqui, cerca de 200 metros depois do início do derramamento da carga. O condutor do caminhão, o motorista, não se feriu, está aqui no local, até porque a parte aqui do cavalinho não tombou, e o motorista lá, sendo ouvido neste momento pela Polícia Rodoviária Estadual, que está monitorando o trânsito aqui no local. No primeiro momento, houve o derramamento da carga também sobre a pista de enrolamento. Essas madeiras foram retiradas já pelo próprio motorista para evitar outros acidentes, já que é na região da curva que poderia ocorrer um acidente de maior gravidade com os veículos. O trânsito é intenso aqui no local do acidente. Menos mal, apenas o derramamento aí da carga, com o tombamento aí da parte de trás do bitrem, e não houve ferimentos neste acidente aqui na PR-280 entre Vitorino e Renascença. Trânsito lento no local. Registro aqui para a TV Sudoeste, a TV da nossa casa.